Olá, queridos! Tá conseguindo ouvir direito? Tá vendo? Tá vendo certinho? Ouvindo certinho? Olá, Rafael! Oi, Rafael, Igor! Tudo certo, gente? Oi, Camila! Sejam bem-vindos! Gente, então, a live de hoje é tema aberto, então façam quais as perguntas vocês quiserem. Eu deixei aberto porque a gente tá marcando outras lives pra essa semana. Então, eu tava conversando com o Júlio mais cedo e aí a gente já tá marcando live pra sexta. Sexta-feira com o Júlio, na segunda com o Engenheiro de Software e com a Thaísa a gente ainda tá marcando um dia e horário pra ficar legal pra nós dois. Mas tá bem movimentada já essa agenda de live, né? E aí esses recados até vocês chegarem. Mas tá aberto a perguntas, gente. Qualquer tipo de pergunta relacionada a teste, a carreira internacional, como é que tá a vida aqui fora, esse tipo de coisa. Olá, olá, olá! Bem-vindos! Bem-vindo, Jonas! Bem-vindo, Leandro! Bem-vindo, Demetrios! Façam perguntas, porque como eu disse, o tema tá aberto e até a gente marcar essas outras lives, né? Que tem já pré-marcado a terça da sexta com o Júlio e da segunda com o Arley do Engenheiro de Software. Mas esses são os recados e perguntas. Como é que vocês estão de quarentena em casa? Como é que vocês estão de home office por aí? Dica pra quem quer começar na área de teste do Demetrios. Cara, eu tenho um vídeo específico pra isso que chama Começando na área de teste, se eu não me engano, lá no YouTube. Dá uma idinha lá. Ele foi um vídeo em que eu juntei um monte de dica pra quem tá começando. Porque essa é uma pergunta bem recorrente, né? E aí eu juntei um monte de coisa legal. Por exemplo, ah, eu preciso saber de uma linguagem de programação. Eu preciso saber quais técnicas de teste. Eu preciso saber quais ferramentas. Então, assim, tem uma específica lá no YouTube pra isso. Peraí, gente, tem que voltar a pergunta aqui. Só não consigo ver a pergunta. Quais as melhores ferramentas pra testes em microservices, Igor? Depende da sua abordagem. Qual a linguagem que vocês estão usando pra desenvolver os microservices de vocês? Ah, por que que eu tô perguntando isso? Porque pra gente fazer teste em microservices, a gente vai ter que respeitar a pirâmide de teste. Ai, pessoal, o que que é isso? Isso quer dizer que a gente vai ter que ter testes pra unidade, testes pra integração, testes pra sistema, componente, a nível de microservices em si, né? Então, a linguagem de programação que esses microservices é feito é bastante importante. Porque na mesma linguagem que a gente fazer eles, a gente pode usar pra fazer os testes de unidade e de integração. Acima disso, quando a gente for fazer, então, os testes de sistema ou de componente, a gente pode usar outras linguagens. No ano passado, eu tava trabalhando com microservices feitos em Kotlin. E aí, a gente usava Kotlin pra os testes de unidade, pra teste de integração e pra os componentes em si, né? Pra chamar as APIs e pra pegar essas respostas e verificar se elas estavam corretas, né? Então, a gente fazia todos os testes em Kotlin. Ah, pessoal, qual mais linguagem vocês usavam? A gente usava pra Frontend, a gente usava JavaScript. Eu não sou muito fã de JavaScript, desculpem vocês que amam JavaScript. Qual linguagem vocês gostam? Comenta aí. A linguagem favorita pra Frontend ou pra teste de Frontend. E aí, a gente fazia pra o microservices em si, em Kotlin, e pra Frontend de JS, né? E assim, depende também qual tipo de message service vocês estão usando. A gente usava Kafka, que tá sendo bem usado agora. Então, vocês que estão aprendendo a usar a Kafka agora, é bastante usado. Então, é legal saber trabalhar com Kafka. Então, depende de quais as ferramentas e quais as linguagens vocês estão usando pra construir esses microservices. Respondi a pergunta, Igor. Deixa eu passar aqui pra próxima do Rafael. Sem brincar pra academia. É, nem fala, Rafael. Eu costumo brincar que acabar a quarentena, a gente tem que já entrar pra academia direto, né? A gente pode pegar aquele plano família, o plano pra amigos, tipo, convite pra amiga em alguma coisa, todo mundo só comendo e engordando. Eu, inclusive. Seguir o escopo. É, de fato. Qual a pergunta sobre certificações advanced? Vejo que muita gente faz apenas CTFL para por mesmo. Leandro. Eu acho que vale, porque, assim, é meio irônico eu falar isso, porque eu também tenho só a CTFL, né? Mas eu fico postponing, tipo assim, postergando a hora de fazer a advanced. Por que que eu acho que vale? Porque, rapidamente falando, né? Eu tenho um vídeo também sobre isso, pra quem ainda não viu, certificação fazer ou não, tá lá no YouTube. Mas, eu acho que vale, principalmente pra, se você quer algum trabalho de lead ou de manager, algumas das vagas pedem isso como diferencial. Como eu acho que certificação não é uma coisa que vai te matar pra fazer, tipo, não é tão caro e não é tão difícil fazer, eu acho que vale. Eu acho que não vale você perder uma vaga, porque ela pediu certificação e você não tinha, sabe? Então, eu acho que vale sim. Façam certificações, eu acho que vale. Próximas perguntas. Olá, a Diver está aqui participando. Minas Kikolder. Oi, queridos. Sejam muito bem-vindos. Ah, tá. Eu só respondi já. A assistente está me dizendo as perguntas aqui, gente, que tem umas que passam e eu não vejo. Portfólio de analista de teste. Portfólio Demetrios. Portfólio, você quer dizer exemplos de coisas que você fez? Eu acho que tem. Na verdade, eu acho que é bom você ter um GitHub. Se você não tem um GitHub ainda, faça um GitHub e publique as coisas que você está estudando. Ai, pessoal, eu comecei a estudar agora. Não importa. Fez um Proof of Concept de usar Selenium? Bota lá. Fez um Proof of Concept de usar RSpec? Fez um, enfim, algum API que você quer programar, algum front-end, algum desafio da Rock City que você está fazendo. Enfim, tem alguns mentoranos que gostam de fazer esses desafios, né? E aí eles me falam, Ai, pessoal, onde é que eu boto esse negócio? Bota no GitHub, deixa aberto, faz decentemente, né? Comenta certinho, faz o código bonitinho. Por que isso? Porque quando você vai fazer entrevistas de emprego, várias delas, o pessoal pede o link do seu GitHub. E aí, como é que você fala? Ai, não tem GitHub. Ou então fala, ai, tem o GitHub, mas está vazio. Então está só um projeto da época da faculdade, lá da época dos dinossauros. Então é bom ter um GitHub. Faça os seus projetos. Mesmo que seja Proof of Concept, né? O pessoal é no inglês hoje. Mesmo que sejam as provas de conceito que você está estudando só, alguma coisa que você está fazendo para aprender, vale a pena organizar esse negócio e botar no GitHub para que seja uma vitrine viva, né? Mesmo quando o pessoal procura o teu nome, vai ver lá o GitHub com um monte de código, linguagens diferentes. É bem legal, é uma boa vitrine, né? Então eu acho que vale a pena sim. Coloque lá no seu GitHub, tá bom? Próxima pergunta. Vejo muito você falar de automação. Você acha que a principal entrega de um sprint seria automação? Rafael. Rafael, a principal entrega de um sprint é automação? Cara, depende... Ah, deixa eu pensar aqui. Porque qual foi o acordo? Como é que está o seu definition of done? Se a sua definição de pronto incluir automação, sim. Mas o principal entrega da sua sprint é software funcionando. Lembra lá dos princípios ágeis? O princípio ágil é software funcionando over documentation. Então, a principal medida de progresso em um ambiente ágil é o software funcionando de acordo com o que o cliente quer, né? Então, só entregar automação por automação, se não tiver a função funcionando de acordo com o que o seu cliente pediu, então a gente não está muito na direção do que a gente quer entregar com o software ágil. Respondi? Rafael está perguntando sobre C ou esse C foi o esbarrado no teclado, Rafael? O Igor está perguntando. Selenium ID 2020 está em alto para teste após mudanças? Cara, Selenium é tipo assim, é uma relação passive-aggressive, né? Com Selenium. Tipo, a gente quer uma... Tem gente que odeia, agora com Cypress, suportando o multi-browser. Eu acho que o Selenium vai sofrer um impacto, sim, porque ele é meio cancerinho. Eu estava até fazendo um projetinho agorinha, antes da gente fazer essa live para os meus mentoranos, e aí tem toda aquela canseira de baixar o driver, botar o driver em um lugar específico, senão o treco não funciona. Então, assim, mas eu acho que ainda é válido, porque ainda tem muita, muita vaga que pede, e eu acho que é bom saber, sim, mas eu suspeito que outras ferramentas possam passá-lo pela questão da simplicidade de configuração e pela questão de facilidade, como Cypress, por exemplo, né? Tem até que fazer um proof of concept de Cypress, porque o pessoal me pede muito e eu não tenho muito conhecimento em Cypress, né? O C e o Rub aqui, meninos, é a linguagem que vocês estão perguntando para qual é a melhor, porque tem C, tem Python, tem Ruby... Não, não, não. Vocês estão... Ah, perdão, perdão, perdão. Ah, tá, porque já está atrasado aqui no meu timeline. Ruby e Python, beleza. Beleza, beleza, beleza. Um monte de linguagem que vocês estão usando. Eu engordei 4 quilos, é nóis. Melhores frameworks para diferentes plataformas. Melhores frameworks... Tá, melhores frameworks para diferentes plataformas. Meninos, diferentes plataformas... Framework é um treco que você define como framework, porque eu entendo como um conjunto de ferramentas que a gente usa para uma determinada finalidade. Então, por exemplo, se eu estiver usando Java, eu vou querer usar Rest Assured, com certeza. Vou estar usando January 5, por causa da nomenclatura. Se eu estiver usando Ruby, eu vou precisar de um RSpec para fazer a medida das expectations. Vou usar Capibara, provavelmente. Vou usar... Enfim, depende da linguagem que você está usando. Você vai escolher ferramentas específicas para aquela linguagem. O que a gente precisa ter numa framework? Então, se você não viu meu vídeo de framework, tem um vídeo sobre framework, que está bem legal. Mas, resumindo assim, para um framework, a gente precisa de uma forma para controlar os testes, uma linguagem de programação, bibliotecas que nos ajudem a fazer as coisas que a gente quer fazer. Se for para teste de API, você vai precisar de ferramentas que te ajudem a fazer requests. Se for para exercitar end-to-end, se for para integração, vai precisar de ferramenta de mocking, para integração vai precisar de ferramenta para exercitar a sua interface. Então, é isso que eu entendo como framework. Então, dependendo da sua finalidade, de qual linguagem você vai usar. Vai estar tudo junto, né? Automação, essa que eu respondi... Também no teste de API com o RATPART ou Poshman? Ah, tá. Teste de API. O Poshman, gente, ele, para mim, é meu BFF, assim, né? Tipo, meu trabalho com ele aberto o dia inteiro. Porque nessa equipe que eu estou liderando agora, a gente é back-end heavy, né? Então, a gente é bastante focado em back-end. Então, assim, ai, Pessone, você automatiza coisa com o Poshman? Não. Para que eu uso o Poshman? É até coisa que eu falo para os meus mentorantes também. Tem lugar que o pessoal exporta os trecos do Poshman e fica executando. Eu não gosto muito dessa abordagem porque eu acho pouco flexível. O que eu gosto? Eu gosto de usar o Poshman para verificar as coisas manual. Ah, preciso conhecer um fluxo de execução de alguma coisa. Acabei de pegar uma função que eu preciso testar agora. São endpoints novos. E ai, eu não sei como é que está funcionando esse fluxo. Então, eu vou e cutuco ele com o Poshman. Depois disso, tá? Entendi como é que funciona. Aí, eu pego a linguagem com as bibliotecas, né? Com o meu framework de teste automatizado. E ai sim, a gente vai fazer a automação escrita na linguagem de programação usando aquelas bibliotecas do meu framework de teste automatizado. Oi, Daiane. O foco hoje é, tipo, pergunta o que quiser. Mas o foco é técnico mais pro lado da área de teste. Mas a gente pode falar sobre experiência internacional, sobre como é que está o confinamento aqui na Inglaterra, se quiser, mas o foco, geralmente, é a teste de software, Daiane, que é os assuntos do meu canal e do meu Instagram. Tá bom? Mas pode perguntar alguma coisa se quiser também. Melhor ser mais diferente da plataforma, Adriano, passei. Meu GitHub está chamado de PockRub terrível, Rafael. Arruma esse GitHub, pelo amor de Deus. Porque é vitrine, lembra disso. Então, qual que é a melhor ferramenta que você indica para iniciantes? Kawan, a ferramenta para iniciantes, você diz para qual tipo de teste. Porque, dependendo do tipo de teste, pedem ferramentas diferentes, né? Eu recomendo você iniciar sabendo uma linguagem de programação. Se for... Ele falou que já usa Selenium. Você está usando Selenium. Tá. Selenium, ele é para exercitar a partir da interface. Mas lembra que a gente precisa respeitar a pirâmide de teste para fazer os nossos testes, né? Então, é bom que a gente saiba também alguma ferramenta para nos ajudar a fazer os testes de integração. É bom que a gente saiba como é que os testes de unidade funcionam. Mas, Pessone, desenvolvedor que faz os testes de unidade, eu sei. Porém, a gente revisa esses testes de unidade. A gente ajuda eles a fazer esses testes, dependendo da equipe que você está. Você vai ajudar a discutir. E para saber ler código também, entender, assim, uma perspectiva geral de como é que está os testes nesse seu software para você não repetir coisa, a gente precisa saber, né? Então, saber bem uma linguagem de programação. Sabe Selenium? Beleza. Mas tem outras ferramentas também. Dá uma estudada sobre a teste de API e ferramentas específicas para teste de API. Recomendo teste de API com HttParty ou Postman. HttParty é sucesso se você estiver usando Ruby, como eu tinha falado. Aí eu postman mais para a parte manual. HttParty para usar em Ruby e fazer automatizado. Amo HttParty e uso sempre. O Igor está perguntando, mas se eu não é meu ID, precisa instalar drag? Apenas instala na extensão do Brawl, eu acho. É, então, esse é o Selenium IDE, gente. Selenium IDE, ele é muito rudimentar, né? Em geral, a pessoa fala, ah, é automação com CNDE. Eu, para ser bem sincero, nunca vi ninguém usando isso em produção. Em nenhuma das empresas que eu pisei, nem no Brasil, nem aqui na Inglaterra, ninguém usava CNDE para automação. O pessoal usa o WebDriver, que aí você alia essa biblioteca, né? Com a linguagem. Porque daí você tem mais flexível. Já tomou café com a budina? Já, Rafael? Inclusive, se eu não tivesse tomado uns 500, mais eu queria café, mas agora é água para conseguir acompanhar e falar desse tanto. Rafi, qual a sua opinião sobre o Robote Primor? Cara, Robote, eu até sorteei uns cursos que a linda da Mayara deu para a gente de presente. Obrigado, Mayara, de novo. Ela deu 10 vagas para a gente até e até sorteei. É legal, mas assim, finalidades, né? Independente da ferramenta que você escolha, seja boa na ferramenta que você escolha, gente. Você vai perceber que a gente acaba tendo as ferramentas que a gente tem mais preferência, assim, né? Igual o Brinqueiro, que é sucesso, porque eu gosto bastante dele. Igual a Capibara também, para Ruby, ou Ressa Short, em Java, ou Kotlin. Então, você acaba pegando essas ferramentas e virando, sei lá, tipo, você fica com uma... Sei lá, você gosta dela, sabe? Então, você vai acabar pensando sempre nelas quando você começa a fazer um teste novo. Então, a minha sugestão é experimente com a maior quantidade de ferramentas que você conseguir. Por quê? Porque você se torna um profissional completo, né? Então, um profissional sênior, um profissional lead, um profissional que é bem remunerado, é aquele cara que trabalhou com trocentas linguagens, trocentas ferramentas, sabe fazer teste de interface, sabe fazer teste de API, excuse me, sabe fazer teste mobile, e assim, em diferentes ambientes, em diferentes empresas, com diferentes linguagens, com diferentes ferramentas. Então, a minha recomendação é aprende um monte de coisa, um monte de lugar diferente, um monte de linguagem, ok? Tudo ao mesmo tempo? Não, claro que não, né? São vários anos eu aprender essas coisas, gente. Mas assim, aprende uma bem, né? Uma linguagem bem, uma ferramenta bem. Com base nisso, você consegue aprender outras, ok? Oi, Murilo. Oi, gente que tá chegando agora. A live de hoje, ela tá aberta. Eu não preparei um tema, porque eu deixei aberto pra vocês qual pergunta que vocês quiserem fazer, pode fazer. E aí, a temática, a linha principal é teste de software, né? Que é a área que a gente atua, mas está aberta pra perguntar o que vocês quiserem. Em relação a morar na Inglaterra, em relação a teste de software, a processos, a programação, o que vocês quiserem, basicamente. Vocês sabem que eu dava aula de um monte de coisa, então, se vocês quiserem perguntar de computação, manda aí que a gente responde. Leandro, dica pra fazer freelancer automação. Leandro, tem bastante vaga, não lembro de cabeça agora, os sites que fazem anúncio de vaga remoto. Eu acho que o Júlio fez uma listinha dessas vagas esses dias pra trás, que eu lembro até que tava vendo isso, e os mentonandos meus também pediram. Então, não lembro de cabeça agora, eu acho que eu não tenho no meu site, mas me manda mensagem, me manda um direct aqui no Instagram pra eu lembrar de preparar uma listinha desses sites pra você poder procurar, né? Trabalho de freelancer. Mas a dica pra trabalho de freelancer e automação é as mesmas do que um trabalho normal, sabe? Você ter um bom domínio sobre uma linguagem muito pedida. E quais são essas linguagens, Pessone? Cara, se for pra Europa, tem vaga pra absolutamente qualquer linguagem que você pensar. Eu recomendo muito Java, o pessoal fala, ai, Java é muito verbosa, Java é muito velho, blá, blá, blá. Mas, gente, se você fazer assim, tem 500 milhões de pessoas te oferecendo emprego em Java, sabe? E assim, pra ontem. Então, C Sharp, Java, Ruby, Python. Não precisa ter medo, pode aprender essas linguagens que, assim, tem trabalho pra dar com um pau, como dizem, né? Horrível a expressão, péssima. Mas, vocês entenderam? Tem muita, mas muita, muita, muita oportunidade, né? Ok? Quais skills você acha necessários pra Tester Júnior? Kawan, skills pra Tester Júnior. Cara, primeiro ponto. Saiba uma linguagem de programação bem. Quando eu falo bem, você não precisa saber desenvolver um foguete da NASA, né? Você precisa saber o básico que eu quero dizer até onde eu ia com meus alunos em programação 2, né? Enfim, saber usar estrutura de dados bem. Nesse nível, assim, tipo, né? Pra automação. E segunda coisa é saber pirâmide de teste. Tem um vídeo sobre isso lá no meu YouTube. Dá uma corredinha lá e assiste o que é pirâmide de teste. Terceira coisa é um pouco de selênio e um pouco de API. Acho que isso tá ok. Não precisa, como eu disse, comer Júnior. O ideal, na verdade, cara, Júnior, era que o pessoal pedisse em torno de conhecimento mesmo, sabe? Não de experiência. Infelizmente, a gente sabe que o pessoal dá uma pesada na mão, assim, em relação a isso, né? Aqui fora, o povo dá uma variada em relação ao Júnior, sabe? Às vezes pedem mais como conhecimento ou como raciocínio lógico. Dependendo do tipo de seleção que a gente faz aqui no meu trabalho atual, a gente pede mais raciocínio lógico mesmo e ensina algumas coisas, né? E tem um programa de ensino. Pro Brasil é um pouco mais diferente. Então, eu te recomendo mesmo saber uma linguagem de programação razoavelmente bem. e algumas dessas ferramentas básicas, né? Próximas perguntas aqui. Isso aí no IDE, eu já respondi. É do Igor. Quando for iniciar o desenvolvimento de uma Aperusto utilizando TDD, você planeja os testes de requestions ou apenas o de unidade de integração? Cara, TDD, Test Driven Development, é faz o teste, cria o teste, faz falhar, porque aí você vai rodar o teste, não vai ter nenhum código, né? Desenvolve código mínimo suficiente para fazer aquele teste passar, refatora. Então, esse é o ciclo. Em relação a planejamento de teste, você pode fazer isso em paralelo, né? Quando você está definindo o que vai ser feito da função e aí planejar todos os testes, mas você vai construindo ele conforme vai andando no ciclo. Porque os primeiros que você vai construir são os testes de unidade, né? Então, depois integração, depois componente, depois por aí vai. Respondeu? E os testes de intrusão adless, o que acha? Rafael, esse tipo de pergunta específico de segurança, eu acho melhor você fazer para o Rafa do Hacking Web, que ele é melhor de resposta em relação à segurança. Eu sei sobre segurança, mas eu não faço testes específicos a mais do que o scan de vulnerabilidades, né? Porque a gente tem um departamento específico de intrusão para fazer esse tipo de teste, né? Mas tem testes específicos, sim, para essa segurança. Na verdade, tem uma área inteira. E aí, meu amigo o Hacking na web, o Rafa do Hacking na web, vai saber dizer muito melhor que eu, criar a especialidade dele, né? Mas, igual eu te falei, a gente tem testes específicos, em geral, a gente faz algo como escanear as nossas vulnerabilidades, né? Dependendo da empresa que você for também, isso varia. O Igor está perguntando, uma ferramenta para cada fase da pirâmide em um projeto C Sharp tem? Não entendi a pergunta. Eu vou aditar aí por último. Uma ferramenta para cada fase da pirâmide em um projeto C... C Sharp. Ah, tá. É, C Sharp, cara, a ideia não é uma ferramenta... Assim, vai acabar sendo, porque, por exemplo, para teste de unidade, você vai precisar ter ferramentas que já ajudam a fazer Mocking, vai ter alguma coisa unit da vida. Ah, é C Sharp. Eu não conheço muito de C Sharp. Sei só o básico do básico de C Sharp. Mas, levando isso para as outras linguagens que também são orientadas a objetos, por exemplo, Java. Você vai ter uma ferramenta, alguma coisa unit, que é o JUnits, né? Para Java. E aí, você vai ter ferramenta de mock para te ajudar nos testes de integração. E aí, depois disso, subindo na pirâmide, você vai precisar fazer chamadas específicas, né? Enfim. Mas tem, sim, coisas específicas para cada um desses layers da pirâmide, ok? K1, Java PHP básico, bacana. O pessoal detesta PHP alguns, outros vão PHP. Você acha que eles mais no back ou front-end, não é ou não? Murilo, tem muita vaga para tudo, cara. É preferência sua, sim. Eu já trabalhei com Full Stack quando a primeira empresa que eu vim trabalhar aqui em Londres. E aí, eu saí. E aí, Full Stack de novo no meu trabalho anterior. Atualmente, eu sou heavy back-end na equipe que eu lidero. Porque são cinco Scrum Teams. E aí, a gente tem a maioria API, né? E uma equipe só que é Full Stack. Então, assim, tem bastante vaga para tudo. Se você quer só mobile, tem vaga só para mobile. Se tem Full Stack que é mobile, só back-end. Eu recomendo, novamente, saber o máximo de coisa que você puder. Porque quanto mais coisa você sabe, maior o seu preço, né? Maior o seu valor, mais remunerado você vai ser. Tá? Mas tem vaga pra caramba. E não só aqui na Inglaterra. Tem em um monte de outros países também. Alemanha, eu sei que é muito forte. Uma das melhores amigas. Eles moram lá. Holanda, Irlanda, até França, que o pessoal não fala muito. Mas tem um ótimo amigo meu também morando lá. E tem bastante vaga também. Tem um mentorando meu também morando na França. Portugal também. Tem um monte de amigos mesmo lá em Portugal. Um monte de galera que trabalhou comigo no Supercomp. Beijo, gente. Se tiver alguém vendo aí, que eu não sei quem tá vendo e quem não tá. E, assim, é bastante, bastante vaga. Escolhe mesmo o que você quer, que eu acho que tem... É bastante oportunidade, sabe? Eu acho que é mais... Depende mais do que... A perda ficou dormente. Aqui, a gente tá mudando a posição. Ter mais relação que você gosta mesmo, sabe? Escolhe o que você goste. Se dedique. Que tem, sim. Bastante. Obrigado. Que tem bastante vaga, sim. Tá? Aqui na Europa, as ferramentas de automação seguem as linhas lá do Brasil? Sorry? Aqui na Europa, as linhas de automação seguem a mesma linha do Brasil? É, então... Ferramentas. Gente, o que acontece aqui na Europa? Tava até falando com o mentorando no domingo essa semana, que ele começou a trabalhar como developer Java aqui de back-end. E eu tava falando em relação ao salto de tecnologia que a gente tem aqui na Europa. Principalmente em relação a Goiás. Não sei se nos outros estados o pessoal já avançou mais do que o que a gente tinha em Goiás, né? Mas eu tenho mentorando de São Paulo também, do Rio, do Sul. E eu lembro que algumas coisas de tecnologia ainda estão avançando ainda, né? Então, assim, aprende bem, como eu disse. Aprende bem uma linguagem de programação. Aprende bem essas ferramentas que são muito, muito usadas e que você vai estar bem em qualquer lugar do mundo, tá? Então, não precisa preocupar. Ah, porque a editora de comentários não aparece. Ela tá em vergonha. A pessoa que não é tímido dessa casa sou eu. O que é a sua opinião? Os testes de unidade devem ser feitos pelo que há ou pelo desenvolvimento? Teste de unidade, gente. Ou unitário. Ou, enfim, tem gente que já brigou comigo porque eu gosto de falar unitário. Você tá aí, cara. Ou eu sei que você fica brava com eu chamar esse trem de unitário. Mas é, gente. Tradução, unidade, unitário. Não importa como você chama. Quem que faz teste unitário? Gente, a priori, teste de unidade, teste unitário é do desenvolvedor. Porém, a gente revisa esse código. Tem que saber o que tá sendo feito pra cobrir depois dos testes de integração, pra depois cobrir teste de sistema. Ah, pessoal, pra quê? Porque a gente faz code review, gente. Além disso, de fazer code review, a gente também tem que saber o que foi feito nas camadas mais baixas pra não desenvolver um monte de coisa lá e fazer um ice cream cone, né? Se você não sabe o que eu tô falando, vai lá no meu vídeo de API que eu falei de pirâmide de teste que eu falei sobre o que é a pirâmide de teste. Então, assim, o que mais tem na vida é o cone de sorvete existindo nas empresas aí. Por quê? Porque o povo já pensa ah, vamos automatizar tudo? Vamos. Taca selênio pra caramba os testes de integração. Só Deus pra saber cadê. Unidade, então, o povo nem sabe que existe. Então, assim, lembra que tem que respeitar a pirâmide de teste, né? Ok? Qual o pai pra essa live? Não sei o assunto pra perguntar. Murilo, tá aberto. A temática é teste de software, programação, computação em geral, vida na Europa, o que você quiser perguntar. A de hoje tá aberta a temática, tá? Cauã, tá perguntando se você tem algum curso. Cauã, não tenho ainda. Ainda tô finalizando o meu teste de API do zero. Tá aqui o link na minha bio já pra vocês se inscreverem. Tô finalizando. Juro que eu vou finalizar esse treco esse ano porque vocês sabem que eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Mas vai sair. Tá saindo. Tá ficando ótimo. Né? Porque eu tô fazendo não, gente. Mas vocês sabem que eu sou enjoado pra caramba, né? Quem teve aula comigo nessa faculdade sabe o enjôo que é o Sr. Pessone. Mas tá quase. Agora outros cursos ainda tô pensando porque é tempo, né, gente? Tem que arrumar o vira-tempo do Hermione do Harry Potter, né, gente? Porque tá tensa a vida. Mas, por enquanto, só o testando API do zero. Já se inscreve lá já pra ser avisado. Tá bom? Rafael, qual seria a sua dica e o que estudar para uma pessoa que quer iniciar testes em softwares? Rafael, o que estudar? Primeiro ponto, saber uma linguagem bem. Linguagem de programação bem. Ah, Pessone, qual linguagem? Qualquer uma que você gostar. Com exceção de C... Não, pode ser C também, se você quiser fazer teste embarcado, né? Eu recomendo Java, C Sharp, Ruby ou Python. Uma dessas quatro linguagens são as melhores, né? As mais pedidas, as mais cotadas, as mais... Enfim, tem emprego pra caramba. Java do meu coração. Mas trabalhei com Java, trabalhei com Cotron, trabalhei com Ruby. Esse ano eu trabalhei com Golang. Quem programa em Golang aí? Comenta aí. Golang. Vocês viram que eu tô cheio dos goofers agora no Instagram, né, gente? É por isso. Eu adoro aquele bichinho, achei ele muito comédia. Toda vez que eu tô estudando alguma coisa de Golang, eu posto alguma coisa de goofers. Se tem goofers rolando no meu Instagram, é porque eu tô estudando Golang no dia, tá? Inclusive, tô desenvolvendo uma... Tenho que desenvolver, né? Uma framework de teste em Golang. Sem nada desse trecho que eu tô aprendendo agora. Também quem estiver aprendendo também aí a nós. Mas é uma linguagem de programação bem, né? Uma ferramenta pra fazer teste de interface, aí entra Cypress, aí entra Selenium, aí entra Selenid, enfim, vários outros. E teste de API. Tem que saber, tá? E usar também alguma ferramenta de teste manual. Postman ou SOAP UI, enfim. E saber bem sobre framework, tá, gente? Oi, Vitor. Oi, Vitor. O curso vai ser utilizado em Java? Utilizando Java? Então, gente, eu tô programando o curso em Java e Ruby. Ai, pessoal, porque eu ia fazer em Kotlin, mas assim, vocês gostam de Kotlin? Quem aí gosta de Kotlin? Comenta aí. Porque eu pensei, ah, vou pôr em Kotlin. Mas eu pensei, o pessoal não usa tanto Kotlin, mas o pessoal que trabalha com apps, né? E aí eu falei, ah, vou botar os exemplos de Java e de Ruby, porque são os mais usados, né? Então, em geral, os empregos pedem mais os dois, então eu tô programando os testes desse curso em Java e Ruby, tá bom? Vocês estão felizes com esse tipo de linguagem? Sugere alguma outra? Me diz aí. A Tatiana e o Juliano estão agradecendo. Fala que tá ótima live e tá perguntando qual a principal função de um engenheiro de teste. Oi, gente. Obrigado. Fico feliz. Sejam bem-vindos. A principal função, a primeira, cara, a gente tava até havendo uma discussão essa semana sobre isso, que quando você fala teste, o foco do teste é encontrar defeito, né? Isso é a definição da época dos dinossauros e nosso trabalho tem mudado, na verdade, né? Há a partir dos anos. Então, nosso trabalho é apoiar a equipe e ajudar a promulgar essa ideia de teste, essa cultura de qualidade, né? E ajudar a suportar essa cultura de qualidade e também ajudar a prevenir defeitos. Então, é uma amplitude de coisas que a gente faz, né? Então, hoje a gente revisa requisitos, hoje a gente ajuda a desenvolver os testes, né? Hoje a gente discute sobre framework, a gente discute sobre qual o formato do nosso projeto. Então, assim, hoje eu vejo o tester como uma pessoa muito mais ampla e muito mais transversal, assim, dentro do processo de teste, né? Tem até um vídeo sobre isso, que é Tester faz o quê? Se você dá uma olhada no YouTube, tem um vídeo sobre isso, porque essa visão do tester foi mudando de acordo com os anos, né? Vou estar gravando um vídeo agora para o QAX, que o João me convidou mais cedo, que fala um pouco sobre isso, como a nossa profissão mudou com os anos, né? Dez anos atrás, quando eu comecei, era basicamente teste manual e era isso, sabe? Botava o tamoê lá nos testes manuais e às vezes eu revisava requisitos, às vezes escutei algumas outras coisas, mas nesses últimos 10 anos eu vi que mudou muito e nosso trabalho mudou muito. Então a gente atua muito mais transversal nesse processo, né? Desde o início. Tá bom? A Vanessa está perguntando se você tem alguma noção de teste automatizado para dispositivos móveis. Oi, Vanessa. Teste automatizado para dispositivo móvel. Sim. Três anos atrás, quando eu mudei para a Inglaterra na empresa de Londres, eu trabalhei com isso, mas eu fiz mais teste manual do que automatizado. Na época, eu estava começando a implantar com o Mapium. Eu sei que hoje tem outras ferramentas bem legais, mas é alguma dúvida específica, Vanessa? Se respondeu, responde aí. Comenta aí, senão a gente tenta responder melhor. O Cauã está perguntando como você faz para estudar, se dá algumas dicas para estudar. Cauã, para estudar, primeiro, tenta pegar um horário que você está com uma cabeça melhor. Ah, como assim? A gente sabe que cada pessoa tem picos de energia em horários diferentes. Então, assim, o povo da nossa área em geral funciona bem à noite. Passou das 10, parece que o cérebro liga, dá aquele start. Então, tenta identificar quais desses horários seu corpo está te ajudando a estudar e aí vá para um lugar que a gente se usa e ajuda a estudar, sabe? Tem um questionário que eu gosto muito de trabalhar com os meus mentorandos, que é o de Learning Styles, que tem muito a ver com o meu mestrado, né? Vocês sabem que eu tenho um mestrado que é mais educação do que a computação, porque eu dava aula e tal, então me ajudava muito nas aulas, mas focado em qual o estilo de aprendizagem que você gosta e que você aprende melhor, sabe? Que seriam os Learning Styles. Então, é legal saber isso porque te ajuda a aprender melhor. Ah, o que é isso? Rapidamente, assim, falando, você, em geral, vai ter três tipos, pelo menos, de áreas, né? Então, você é visual, ou você é auditivo, ou você é kinestésico, que gosta de fazer exemplo, e aí você descobre qual dela você aprende melhor, e aí usa essas habilidades pra estudar e aprender melhor, tá? É... Cara, se eu não errar o botão dessa vez, ela vai ficar gravada, porque aconteceu da última vez, a gente tava fazendo a live, e aí eu errei o botão de salvar, e aí o Instagram perde, né? E aí não tem como recuperar esse vídeo de lugar nenhum. Hoje eu espero que eu não erre, e aí se eu não errar, eu consigo salvar esse vídeo, eu deixo ele salvo aqui no Instagram, você pode ver depois, ali inteiro, do início, tá bom? Torce aí, para eu não errar o botão dessa vez. Ô, Lenildo, você utiliza BDD? Lenildo, eu utilizo BDD, sim, todos os dias da minha vida, e eu tenho uma grande e enorme ressalva sobre isso, eu tenho um vídeo sobre isso, e BDD é tão, é uma grande misconception, assim, porque, ah, o que você quer dizer com isso, Pessone? Muita gente acha que BDD é somente chegar lá na fase de teste e escrever aqueles testes naquele formato given when them com cucumber, né, cucumber, ou cucumber, e é isso, e não é, gente, o BDD, que é o Behavior Driven Development, ela é uma técnica de deliberate discovering, o que isso quer dizer? Ela é uma técnica para você desenvolver algo desde o início, tentando descobrir as coisas que você não sabe, né? Ai, Pessone, não ficou claro esse treco, é uma técnica para você discutir as funções que você vai fazer, entrar em acordo com o seu time, descrever as histórias, fazer um three amigos, refinar esse negócio, e caminhar essa história desde o início da discussão lá até o final, então não é só uma coisa que você pega uma fatia na parte de teste e escreve lá com o cucumber e ninguém mais lê, ninguém mais usa e ninguém vê aquele treco, é uma coisa que você descreve lá no início do processo, lá na parte requisitos, né? E vai caminhando em cada uma das fases desse processo, tá? Então, uso sim, a gente descreve sim, mesmo hoje a gente usa bastante e eu gosto, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha que é muito verbose, muito escrita para pouco resultado e muito difícil para dar manutenção, mas eu gosto porque eu acho que fica visível, fica claro, fica direto, né? Eu acho que vale a pena sim, tá? O que mais, gente? O Victor e o Cypress é muito utilizado? Victor, Cypress está em alta agora porque ele está aceitando testes multi-browsers, porque a minha primeira resposta para o pessoal fala, ah, e o Cypress? Minha resposta era, e os testes multi-browsers? Né? Sorry. Então, Cypress agora aceita teste multi-browsers, então eu suspeito que ele vai dar uma pisada assim no Selenium, sabe? Por causa da questão de configuração, simplicidade, estou vendo que o pessoal está gostando bastante assim, né? Então, oi Aleixo, bem-vindo, então é bastante assim, utilizado, tá? Muita gente perguntando sobre como iniciar no teste. Meninos, como é que a gente inicia no teste? Eu tenho um vídeo específico para isso lá no YouTube, dá uma corridinha lá, que chama Como Começar no Teste. Mas, rapidamente, assim, falando, primeira coisa, se você não sabe o que é a CTFL, que é a certificação inicial, assim, da ISTQB, eu acho que vale a pena dar uma olhada no que é a pesquisa, o que é a CTFL, que é a Certified Tester Foundation, é o CTFL? Deve ser. Se não for essa ordem, é algo parecido com esse negócio. Mas por que que eu recomendo isso? porque lá vai ter os conteúdos que você precisa saber. Lá no meu site tem muita coisa também de conteúdo, vai lá no viniciuspecsoni.com, tem muita coisa que eu escrevo, estou escrevendo semanalmente de novo agora, então dá uma rodada nos textos mais antigos lá que tem muita coisa, mas vai no YouTube ver esse vídeo, como é que começa, vai na CTFL, pega o sílabo do CTFL, porque daí vai ter um resumo dos conteúdos de teste que você precisa saber para a certificação, e aí baseado nisso você vai atrás desses conteúdos para estudar, sabe? E aí aliado a isso uma linguagem de programação bem, tá? Próxima pergunta. O Nando, o que você acha dos sílabos disponíveis no BSTBQ? Uma boa leitura para o pessoal que está começando? Quem perguntou essa? Nando. Oi, Nando. É, então, acabei de falar sobre isso, o sílabos ele é uma boa material de referência sim, porque você tem um grupo de conteúdo, um grupo de coisas que você precisa saber, né? Então você olha lá, lê, você vai ver que está muito resumido, em geral você não vai entender de cara, mas você vai olhar, olha, eu sei esse treco, não sei esse treco, que eu faço, pesquiso sobre esse treco, tá? Então o sílabos é uma boa, o BSTQB é uma boa, faça um CTFL sim, porque tem muito trabalho que pede, pede como diferencial às vezes, não é uma prova difícil, não é uma prova demorada e não é super cara, né? Quando eu fiz, eu acho que era 200 dólares, algo em torno de 400 reais, pô, vai, pressione, 400 reais é, cara, depende, você gasta 400 reais pra uma, sei lá, uma balada que você vai pro final de ano, sabe? Larga de ir num show do sei lá quem aí e paga esse negócio, né? Acho que vale a pena. Quais as ferramentas você usou pra testes manuais? Cara, ferramenta pra teste manual, Postman, meu BFF diário, tá lá comigo todo dia, Swagger, se você quer cutucar um pouco a API, que mais? Tem que saber SQL, gente, boa dica agora que veio na minha cabeça, super falando de teste manual, saibam SQL, saiba SQL, saiba banco de dados, ai pessoal, banco de dados é chato, eu sei, até estava banco de dados, meu Deus do céu, né? Sorry pra quem gosta, mas gente, eu não tinha paciência, eu não gostava de nenhum, mas não tem como, como é que a gente vai ser bom automator de teste, como é que a gente vai saber contribuir com a arquitetura do sistema, e como é que a gente vai novamente construir bons testes se a gente não sabe fazer query no banco de dados pra verificar se as coisas que a gente está inserindo estão lá, sabe? Então assim, tem que saber, não tem jeito, eu diria que essa é a sensação que veio na minha cabeça agora sim, mas se for pra API é em geral, postman mesmo, Swagger pra cutucar as coisas e banco de dados, tem que saber fazer SQL nos bancos de dados, tá? E o próprio Chrome também, você vai abrir as coisas no Chrome, se for pra teste interface vai usar bastante o Inspect lá pra olhar os elementos, pra saber filtrar os elementos, procurar o nome de elemento. Tá bom? O Júlio está perguntando cadê os óculos, pessoal? Boa, cadê os óculos? Estou cego, gente! Vocês não estão vendo a olheira, pera. Pronto, agora eu enxergo, consigo ler os comentários, é por isso que eu estou com a assistente pra ler o comentário aqui. Tá, está de volta. Melhorou, gente? O KD Mark Lima está perguntando dicas pra testador de modelo ágil. Cara, seja bom em processos, primeira coisa, saiba Scrum de verdade, saiba qual o seu papel na equipe, qual o papel do Scrum Master, qual o papel do Product Owner, saiba comunicar, gente de Deus, comunicação, como comunicação é importante. porque vocês sabem que um dos preceitos ágeis é comunicação over outras coisas, né? Então, comunicação, ao invés, não ao invés, né? Mas sobre outras coisas, né? E aí é comunicação, ponto máximo pra ser um tester ágil. Segunda coisa, organização. Terceira coisa, oi, Júlio. Terceira coisa, é saber de fato obter essas informações que você precisa porque muitas das vezes a documentação não vai existir. Ai, pessoal, a gente devia ter documentação. Gente, eu sei. E eu sempre que eu mudava de empresa, eu ficava esperando ter documentação perfeita. Primeira empresa que eu trabalhei, não tinha. Segunda, não tinha. Terceira, é essa. Aí eu falei, não, leva a ser um negócio com o Brasil. Aí eu falei, vou mudar do Brasil, vai ter documentação. Meu Deus, na Inglaterra, tem documentação. Não tinha. Desde empresa multinacional, não tinha. Então, assim, documentação bem feita, eu não consegui enxergar até hoje. Gente, se vocês viram documentação que está bem feita na vida de vocês, aí comenta, aí peçone, eu vi, porque eu até hoje sempre, 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 estou trabalhando num projeto novo agora de golem que eu falei com vocês, estava entrando em parafuso aqui hoje mais cedo com o pessoal. Falei, gente, Deus, me ajuda com essa documentação de vocês. Né? Então, assim, e é isso. Eu acho que a gente tem que ter paciência e saber comunicar e ter espírito de equipe também, que são coisas importantíssimas. lembra que você não é nada sozinho, principalmente para QA, gente, a gente tem que saber muito falar as coisas, muito mesmo, sabe? Porque a gente tem que lembrar que a gente quer entregar um produto de boa qualidade, sabe? Não é ofensa pessoal quando você vai falar as coisas, não é ficar com raiva, não pode ser ofensivo, tem até um livro sobre non-aggressive communication, quem lembra o nome, comenta aí para o pessoal, porque é muito importante saber esse tipo de coisa, né? Bem, bem, bem importante, tá? Próxima pergunta. Salva a live, Estela? Se Deus quiser, eu vou acertar o botão de salvar dessa vez, ela vai ficar salva. Boa noite, boa noite, Samuel, Aleixo. Cara, eu fiz a pergunta, eu tinha recebido uma proposta na Polônia, eu vi uma tomação na época, eu não pude em detalhes. Na Polônia? Cara, Polônia, eu acho, quem tá na Polônia? Acho que o Jair não tá na Polônia. Tá, é, um dos amigos meus são na Polônia. Vale a pena, gente, Polônia tem bastante vaga, tá? É frio pra caramba, mas vale a pena também. É, tá, perguntando quais ferramentas você usa para o teste manual? Ferramentas para o teste manual, eu falo, é de novo, é a mesma pergunta, porque eu falei sobre Postman, falei sobre Swagger, falei sobre Chrome, falei sobre Inspect. Rata, eu tô brincando, documentação, o que é isso? Documentação, pois é, gente, documentação, é um mito, minha gente. Oi, Tatiana, Rafael, já vi Júnior pedir vagas, mas pede experiência, mas a pessoa, eu não lhe disse que me vaga, que daí ganha experiência. Rafael, esse negócio de Júnior pedir experiência, é igual eu te falei, pra mim, é tenso demais isso no Brasil, sabe? E aqui, é uma grande diferença, o pessoal te dá a chance, eles falam, costumam falar, que a gente contrata, é o caráter, né? Claro que você não pode ser uma ameba, obviamente, né? E não pode ser preguiçoso também, mas eles costumam dizer que a gente tá atrás de caráter, porque habilidade técnica a gente desenvolve, então eu achei isso muito forte, assim, sabe? porque é muito forte, assim, e é legal, porque dá chance, sabe? E eu fico feliz, eu tomara que essa cultura chegue no Brasil em algum momento, sabe? De olhar que você tem que dar uma primeira chance pra alguém, então assim, né? Vocês que estão me assistindo, que são a Sienior, que contrata gente, que entrevista, acho que pode me ajudar a mudar um pouco essa realidade do Brasil, sabe? Tanta galera Júnior que tá querendo começar a carreira, mas não consegue a primeira oportunidade, porque o pessoal pede experiência pra Júnior, gente, então assim, ou pra Skills Me, estagiário, então tem que ter, alguém tem que começar por algum momento, né? Tem que ter algum motivo de começar, sabe? Alguém tem que dar oportunidade, então deem oportunidade, por favor, tá? Não, tá pedindo se você pode falar do evento do Papi que vai rolar hoje, dá uma força pra galera. Cara... Qual o nome do evento, vai ser? Tá. Do Papito, não sei. Não, deixa eu explicar melhor aí. Ah, tá, me explica aí, gente, acho que eu não falei com o Papito, não, sobre o evento. Me fala aí, comenta aí o que eu falo aqui pra galera convidando, gente. Eu falei com o Júlio mais cedo, mas a gente tem uma live na sexta, eu e o Júlio, até falei aqui, quem chegou mais cedo, tá, gente, redando os recados aqui, porque teve gente que entrou, gente que saiu, gente que entrou de novo, é, sexta-feira agora, eu tenho um live com o Júlio, o Júlio de Lima, eu tenho até que publicar isso, na segunda que vem, live com o Arley, do Engenheiro de Software, tô marcando live com a Thaísa Candela também, a gente tá tentando resolver as agendas, aí que você sabe que ela é mulher famosa, é difícil achar a agenda dela, né, gente. Então é, tá, um monte de live vindo por aí, tá? Um monte de gente falando que é bacana essa questão da, pedir experiência, o Cadê Mar que falou que não é pertenecer, quando é pela pessoa e não pela experiência. Olha, que bacana, tô feliz de saber que isso tá mudando no Brasil, olha só, a surpresa pra mim, né? Ah, através da blá blá, o Rá tá apertando, não, ah, brincadeira. Enfim. Um brilho aqui na web, qual é o papel do QA nos testes unitários? Meu lindo. Gente, QA no teste unitário é revisão, é ajudar a descrever quais os testes, né, planejar quais os testes que seriam importantes. Oi, Tiago, oi, Mariana, oi, Nando, oi, Manuel. Gente, os waves estão chegando atrasados aqui, tá? Tá super atrasado. Tá super atrasado aqui. E aí, é, bem-vindos, gente. É, o que eu tava dizendo? Sobre o QA nos testes unitários. Ah, tá, testes unitários, tá. QA nos testes unitários, ele revisa código, ele ajuda a descrever a profundidade, né? Grande parte do nosso trabalho hoje, gente, é ser o Quality Advocate, né? Então, é o cara que defende a qualidade no time. Ah, é pessoal, advogado de água, negócio? Não, tá. Por que isso? porque a gente tem que saber ajudar a equipe a manter essa qualidade, sabe? Então, esse é o nosso papel, porque não é só o papel de uma única pessoa, né? Vocês sabem que na equipe haja qualidade e a função da equipe inteira, né? Então, a responsabilidade da equipe inteira. Então, na parte teste unitário, a gente faz o quê? A gente ajuda a planejar aqueles testes. Então, a gente discute com o desenvolvedor, a gente pode parear com ele, a gente pode sentar e fazer per-programa, e a gente vai revisar código, né? Então, o Code Review é bem alta, parte do nosso trabalho. E, novamente, saber o que é que está naqueles testes unitários, para não repetir na integração e nem repetir nas camadas mais acima. Lembre-se da pirâmide de teste. Se não viu o vídeo, corre lá no YouTube, dá uma olhadinha, né? Tá bom? Próxima pergunta. Obrigado, 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 Elotiza BDD, Cypress, que o Vitor perguntou. Dando uma passada aqui de novo, gente, que estava super atrasado aqui minhas perguntas, tá? Mais perguntas, meninos? Mandem perguntas. Não Violent Communication, a linguagem of life, ou o nome do livro? Ah, sim, é, o nome desse livro, é isso mesmo, gente, Non Violent Communication, Non Violent. É bem, bem legal. Vocês que trabalham como que há, como acho que qualquer pessoa da área, tem que ler esse treco, porque a gente tem uma forma de se expressar, e eu acho que, culturalmente, então, gente, isso faz uma diferença, lascada, lascada. Eu acho que uma das grandes riquezas de se morar aqui fora é trabalhar com pessoas do mundo inteiro e perceber como cada pessoa do mundo se expressa de forma diferente, sabe? Então, o que às vezes pra gente não é ofensivo, pra um britânico pode ser super ofensivo, ou pra um indiano é super ofensivo, sabe? Então, é, tem bastante, bastante diferença, tá? Mais perguntas, meninos? Quando o profissional sabe o nível dele, por exemplo, quando o júnior sabe que virou pleno? Cara, quando você sabe que você virou pleno, eu costumo dizer, eu tenho um vídeo sobre isso também, júnior, pleno ou sênior, se não viu, tem lá no YouTube, mas, oi Wesley, mas, é, rapidamente, assim, antigamente, o pessoal valorizava muito esse negócio de tempo, né? Então, quando eu falo de júnior, pleno ou sênior, antigamente eu falo júnior até uns 3 anos, pleno de 3 e 5, sênior de 5 pra lá, só que se você for uma pessoa que tá 5 anos fazendo a mesma coisa, não aprendeu nada de novo, tem uma molecada nova que tá vindo aí, que é, aprende muito rápido, que sabe muita coisa, exemplo, eu tenho um apprenticeship mesmo nessa equipe nova, que o menino programa desde os 12 anos, então, assim, ele tem 21 agora, ele programa muito, mas muito, mas muito mesmo, e ele fez uma faculdade, acho que de 3 anos agora, tanto que tá no nosso programa de apprenticeship, e ele dá show em muita gente que tá aí há 10 anos programando, e aí, como é que a gente fala que esse menino, que é muito, 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 muito melhor de programação do que uma pessoa que tá há 10 anos, é júnior, júnior e o sênior, sênior, sabe, só pelo tempo de programação, então, você sabe a diferença entre o júnior, pleno e sênior, pelo nível de conhecimento, a profundidade do seu conhecimento, a diversidade do seu conhecimento, né? Então, eu costumo dizer que pra você saber que você tá evoluindo na sua carreira, você tem que ter trabalhado com diversas linguagens, em diversas empresas, com diversas ferramentas, tá? Porque daí você vai conhecer, é, realidades diferentes, processos diferentes, formas de trabalho diferentes, desafios diferentes. Um desafio de uma empresa de educação online é diferente de uma empresa que é um banco online, que é diferente de uma empresa de currículo, que é diferente de uma seguradora, então, desafios que você encontra com linguagem C Sharp é diferente do que você encontra com linguagem Ruby, que é diferente do que você encontra com linguagem Java, a pessoa online, mas todas são linguagens orientadas a objetos, são. e aí, com o tempo e com a experiência, com essas diferentes linguagens em diferentes ambientes, você consegue absorver, né, o que você quer diferente, o que é igual, e isso vai te dar essa habilidade de navegar entre diferentes ambientes, com diferentes níveis de sabedoria, tá bom? Não sei se ficou muito claro, mas é assim que eu consigo identificar o que você é, sabe, você é junior, pleno ou sênior, né, e com alguns conhecimentos básicos da área também, obviamente, né. O pessoal tá agradecendo, falando que não tinha participado em nenhuma live, na verdade, que é a sua primeira, né, mas que vai voltar na próxima, com certeza, agradecendo, que tá ótimo. Obrigado, queridos, fico muito feliz que vocês estarem aqui, novamente, tem live já marcada pra sexta com o Júlio, tem live marcada pra segunda com o, nosso amigo do Engenheiro de Software, o Wesley tá aqui também, Wesley, a gente tem que marcar uma live também, que a gente tá postergando isso, mas assim, a agenda é complicada, a gente tem que marcar com você e com a Thaísa, tá? Então, obrigado, 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 Júlio, obrigado, cadê o óculos, já vi que tá super atrasado essas mensagens, né? A questão de crashes que acontecem no app em diferentes aparelhos, eu peço ou não vejo também, mas às vezes é difícil capturar as paredes manuais, comecei a estudar sobre a Pio, aí só queria dicas de saber como melhorar a qualidade em relação ao aplicativo. Então, Vanessa, é esse tipo de crash que vem do além, assim, já aconteceu comigo sim, inclusive eu já tive que fazer coisa, ou voltar a versão da produção, ou mandar uma versão rápida de novo pra corrigir isso. Então, o que que acontece? Como é que a gente faz isso? Tem os simuladores que você consegue simular, igual o SOS Labs, e alguns outros que você simula em vários dispositivos? Tem, mas em alguns momentos, só os nativos mesmo que vão pegar algum tipo de defeito, sabe? Então, isso acontece, já aconteceu comigo, na época que eu trabalhava com isso, três anos atrás, então é, eu acho que por mais que a gente tenha bons simuladores, às vezes os nativos são melhores, sabe? Não sei a que pé está os simuladores agora, porque tem três anos que eu trabalhei com isso, mas eu lembro que tinha muita, muita coisa que acontecia, que a gente pegava nos testes nativos, mas não no simulador, né? Sorry, não entendi essa. Ah, sim, sim, podemos, podemos fazer um hands-on sim, gente, só que eu tenho que fazer no YouTube, né? No Instagram é mais fácil que quando eu vou fazer com pessoa, né? Mas dá para fazer também, só tem que usar o ABS lá para compartilhar a tela, dá para fazer um hands-on sim. Alguma sugestão de hands-on que vocês queiram? Tipo, de alguma técnica específica, alguma ferramenta específica? Manda aí. Valeu, Nando. O Rafa do Hack na Web está aí também, ó, agora que eu vi, não tinha visto, Rafa, bem-vindo. Estou até falando de você aqui, para o pessoal em relação a teste de penetração, aquelas coisas mais específicas, né? Queridos, tem mais alguma pergunta? Está acabando também o tempo que eu tinha separado para a live de hoje. Se alguém não tiver mais perguntas, estou dando uma passada aqui para ver. isso, mais perguntas, meninos? Se tiver mais perguntas, mandem aí para a gente responder, antes da gente analisar. Oi, Mayara, falei de você mais cedo, agradeço pelos cursos, obrigado de novo, obrigado pela presença. Rafa, que é uma das iniciantes com CM Web Driver, bastante. Oi, Rafa, obrigado demais. Ah, sim. Então, Rafa, vamos fazer, assim, um hands-on. Manda sugestão de quais, quais tipos de hands-on que sejam feitas, né? Estela, o que você acha de usar linguagens diferentes para a camada de aplicação? O que é melhor fazer? Usar linguagem que cobre todas as camadas? Estela, essa é uma pergunta tricky, né? Complicada, porque é o que resolve melhor. usar a mesma para tudo ou usar de diferentes? Se no seu ambiente resolve melhor usar a mesma, use a mesma. Se no seu ambiente resolve melhor usar de diferentes, use diferentes. Eu gosto de padronizar o mínimo possível de linguagem por causa de overhead. Como eu te disse, a gente, quando estava fazendo full stack, estava usando no último projeto, estava usando Kotlin para desenvolver o código de produção dos microserviços e eu gostei de usar também para os testes, porque padronizável, back-end, tudo que é a mesma coisa, e para o front, JS, JavaScript, e a gente tem que fazer os testes de front e JavaScript. Então, back, tudo Kotlin, front, tudo JavaScript. Então, facilita a vida para você comunicar e é o overhead de duas linguagens só. Você começar a colocar três, quatro, cinco linguagens, fica um overhead lascado, você começa a misturar tudo só de azuis para dar um reopener esse treco. Então, eu acho que menos linguagem, menos é mais, sabe? Simplificar a vida para você também não sofrer. Tá? Todo mundo agradecendo, foi ótimo, maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Obrigadão. Foi ótimo estar com vocês hoje. Mais alguma pergunta antes da gente finalizar? Mais três minutinhos para as dez aqui para mim, acho que para vocês, para as sete. se tiver mais alguma pergunta, manda aí que a gente finaliza. A Rafa perguntando o que achou de Kotlin. Rafa, eu gosto muito de Kotlin. Muito mesmo. Eu costumava dizer, eu tenho três linguagens, né? Java, que é a minha primeira linguagem, então, assim, gosto bastante. Kotlin e Ruby, são as três linguagens que eu mais gosto. Agora, eu estou aprendendo Golang, vamos ver se Golang desbanca alguma dessas, né? Mas essas são minhas três linguagens do coração. Gosto bastante de Kotlin. Acho que vale a pena, tem bastante campo, é bem menos, menos verbosa do que Java, estava bem mais straightforward, assim, que nem Ruby, né? O Golang está bem parecido, assim, com elas, né? Obrigadão, Rafael. Obrigado pela presença, gente. Mais alguma pergunta? Obrigado, Sandra. Se tiver mais alguma perguntinha, tem dois minutinhos ainda, ó. Estela, vamos lá, eu preciso lembrar de salvar esse treco. Ah, está dois minutos, ele vai me cortar aqui, em dois minutinhos, tá? É um countdown aqui já, countdown já. Meninos, é isso, então, muito obrigado. Não esquece que vão ter outras lives, né? Para o curso de testando API do zero, se inscreve aí, né? Para as próximas lives, se inscreve também, gente, porque eu não sei se eu vou fazer no YouTube, como o Rafael sugeriu um hands-on, se eu vou fazer no YouTube, então eu preciso mandar o link para vocês, né? Eu não consigo fazer isso aqui no YouTube. Então, se inscreve lá na minha bio, tem os dois links lá, tanto do curso de testando APIs do zero, tanto quanto para as próximas lives, tá? Um abraço para vocês, ótima noite, stay safe, não sai de casa, todo mundo junto em casa, eu estou aqui também, a gente está junto aqui, vai ter um monte de live para a gente conversar, tá? Abraço para vocês, boa noite, tchau, tchau.